Olá, aqui é Dr. André Berger de São Paulo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma cirurgia gravada em tela cheia, porém com o recurso do áudio, para a gente verificar a importância de se dar esta informação também às pessoas que estão assistindo. Não somente a cirurgia em si, que tem sua importância, mas também para que a pessoa possa entender e sentir, por assim dizer, o que está acontecendo durante a cirurgia. Observem que é possível entender o momento em que o vácuo acontece, em que o ultrassom é usado, em que nós temos alguns recursos, por exemplo, mudanças de parâmetros. Evidentemente, a gente não tem a informação completa, como aquela que estamos acostumados a mostrar, em que nós temos o outro display mostrando o faco emulsificador e os parâmetros acontecendo. De qualquer forma, já são informações muito interessantes e muito úteis para aquelas pessoas que estão aprendendo. de qualquer forma, já são informações muito interessantes e muito úteis para aquelas pessoas que estão aprendendo. de qualquer forma, já são informações muito úteis para aquelas pessoas que estão aprendendo. Muito obrigado por assistirem.